No vídeo de hoje eu vou tirar todas as dúvidas sobre o colágeno para te ajudar a entender os benefícios e importância dele para a saúde. E como a Verde Campo não para de pensar no nosso bem-estar, você sabia que o iogurte Natural Whey Colágeno é uma forma super prática, saudável e saborosa de consumir esse nutriente no dia a dia? O colágeno é uma proteína que é produzida naturalmente pelo corpo e é responsável por garantir a firmeza e elasticidade da nossa pele e tecidos, como articulações, ossos e até das nossas unhas e cabelos. Ou seja, o colágeno é um nutriente estrutural, ele ajuda as nossas células a se manterem unidas e resistentes. E eu falei que o colágeno é produzido de forma natural pelo organismo. Porém, com o avançar da idade, essa produção vai se tornando cada vez mais precária, contribuindo para o envelhecimento, que também é um processo natural, né? Todo mundo vai envelhecer, mas quem é que não quer se cuidar, envelhecer bem, de forma bonita e o mais tarde possível? Por isso é importante consumir o colágeno, porque esse consumo externo vai ajudar e vai estimular o nosso corpo a produzir internamente mais colágeno. Ou seja, os benefícios acontecem de dentro para fora, promovendo uma aparência e sensação de vitalidade e saúde duradouras. E aí que entra a importância do iogurte Natural Whey Colágeno para a nossa saúde. Esse produto faz parte da linha Natural Whey, que é a linha Proteca da Verde Campo. E ele tem como proposta atender a todos que procuram por uma vida nutritiva, feliz, saudável ao mesmo tempo, sem abrir mão do sabor, né? De uma forma gostosa e prática. E o grande diferencial do iogurte Natural Whey Colágeno é a qualidade desse produto, começando pela própria matéria-prima. Ele é feito com leite de fazendas certificadas, é feito também com ingredientes de origem natural, não contém conservantes nem aditivos artificiais, é proteico, pode ser consumido por quem tem intolerância à lactose e também pode ser uma opção para diabéticos, pois é adoçado com estévia, que é um adoçante natural. Outro diferencial é a qualidade do próprio colágeno desse produto. O iogurte Natural Whey Colágeno possui a adição de verisol, que é um colágeno que passou por um processo tecnológico patenteado que hidrolisa, ou seja, que quebra essa proteína em pequenos fragmentos, que são chamados de peptídeos bioativos de colágeno. Esses fragmentos possuem uma maior biodisponibilidade, são de fácil digestão e, por conta disso, o corpo consegue absorver melhor essas partículas menores, que conseguem atuar diretamente nas camadas profundas da pele, propiciando uma melhor saúde dela, reduzindo o surgimento de rugas e de linhas de expressão, além de fortalecer os nossos cabelos e unhas, tornando-os muito mais brilhantes, saudáveis e resistentes. Você encontra o iogurte Natural Whey Colágeno em embalagens de 170 gramas e uma unidade contém 10 gramas de proteína, sendo 2,5 gramas de colágeno perissol. Estudos mostram que a ingestão diária dessa quantidade de peptídeos bioativos de colágeno pode estimular a proliferação celular e a produção natural de ácido hialurônico, reduzir a perda de água, reparar fibras colágenas e elásticas, pode contribuir para a redução significativa da profundidade das rugas a partir de 4 a 8 semanas de consumo, aliada a uma boa alimentação e hábitos de vida saudáveis de forma geral. O consumo do colágeno é visto como um tratamento funcional, que precisa fazer parte da sua rotina. Consumir o iogurte Natural Whey Colágeno é uma forma deliciosa de cuidar de si. São práticos para inserir na rotina. São escolha natural e saudável. E ser saudável é ser funcional. Eles podem fazer parte do seu café da manhã, longe da tarde, da sua ceia, deixando esses momentos ainda mais saborosos, nutritivos e proteicos. São dois sabores para você escolher. Pêssego e cranberry mais goji berry. Se você ainda não experimentou o iogurte Natural Whey Colágeno, corre para experimentar. E se você já o consome, me conta o que está achando. Espero que tenha gostado dessas informações. E qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Até a próxima!